A Disney Plus agora está se tornando uma plataforma que está possuindo muitos animes bons mesmo e ela já pra se adiantar fez o lançamento de vários episódios de Bleach, Tokyo Revengers e muitos outros animes na sua plataforma, inclusive todos os episódios que ela está lançando estão sendo dublados, ou seja, a Disney Plus chegou forte pra bater de frente com as outras plataformas e isso tudo está acontecendo justamente porque a Star Plus, que era uma plataforma de streaming, fechou e agora todos os conteúdos de anime que estavam nessa plataforma estão passando para a Disney Plus então se você é um assinante da Disney Plus, pode se alegrar, pois muitos animes já estão disponíveis no catálogo da plataforma se você quer ver todos os episódios que estão sendo lançados, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou mostrar com detalhes todos os lançamentos que estão acontecendo e bem gente, como eu já falei no início do vídeo, houve uma unificação entre a Star Plus e a Disney Plus justamente porque a Star Plus acabou fechando mas como consequência, todo o catálogo de animes que estava no Star Plus passou para a Disney Plus tudo isso em apenas uma plataforma agora por esse lado, realmente foi algo bom muitos animes passaram para a Disney Plus e agora eles já estão recebendo dublagem por exemplo, uma boa notícia para quem gosta do anime de Tokyo Revengers a segunda temporada do anime, referente ao episódio 14 até o 26 receberam dublagem nesse mês de agosto sim a temporada inteira foi dublada pela Disney Plus e já está disponível para quem quer acompanhar quem já assistiu Tokyo Revengers sabe que esse anime é um dos mais populares da atualidade ele obviamente não está no top 5 e nem está no top 10 mas ainda assim é um anime muito popular principalmente aqui no Brasil e ele ter recebido agora essa dublagem com toda certeza vai ajudar ele ainda mais aqui a ganhar popularidade e outro anime também que está começando a ficar muito popular aqui no Brasil é um anime Undead Unlucky que tem a sua primeira temporada disponível agora na Disney Plus e agora a primeira temporada do anime está com a sua dublagem completa já lançada os episódios 21 até o 24 que estavam sem dublagem até então finalmente receberam a tão querida dublagem e agora a primeira temporada do anime está sim completa a Disney Plus realmente está investindo pesado para conseguir criar um catálogo sólido de animes como vocês podem ver aqui na tela a Disney Plus ainda não tem um catálogo muito extenso de animes bons na sua plataforma animes que realmente trazem retorno porém ela está se empenhando nisso como vocês podem ver aqui na minha tela tem Tokyo Revengers apenas a segunda temporada até o momento também tem um anime de Undead Unlucky como eu acabei de falar também recebeu a dublagem completa da sua primeira temporada tem Tengoku Damaio que é um anime menos conhecido mas ainda assim é um anime bonzinho para quem quer assistir também tem Summertime que é um anime um pouco diferente mas ainda assim está aqui disponível para os assinantes da Disney Plus também tem Daofaun que é um anime um pouco mais pensativo não é um anime tão focado em luta mas ainda assim é um anime muito interessante para quem gosta de pensar e claro eu também não poderia esquecer do anime querido da Disney Plus que é Bleach que está aqui disponível tanto a versão antiga de Bleach como também a versão única e exclusiva nova que é Bleach Thousand Year Blood War e esse anime aqui também está muito bom mesmo a Disney pegou um anime de Bleach que é um dos maiores animes que já existiram e conseguiu fazer uma animação absurda e aqui está o anime completo dublado se você aí não é um assinante da Netflix não é um assinante da Crunchyroll e tem a Disney Plus você pode aproveitar um catálogo muito bom de animes que ainda está em construção ele ainda não está completo mas ainda assim tem animes bem legais que você pode acompanhar eu não sei se você é um dos mais o cinema eu trochę yeah